Nunca foi tão necessária a unidade de todos os trabalhadores brasileiros nas lutas como neste 1º de maio de 2020. Nós enfrentamos agora uma gravíssima crise sanitária que ameaça a saúde e a vida nossa e de todos os nossos familiares. Além disso, enfrentamos o principal aliado do vírus, que é o governo de Jair Bolsonaro, uma ameaça à democracia brasileira, que foi conquistada em duras lutas dos trabalhadores brasileiros, principalmente entre os anos 1970 e 1980. De novo, somos chamados à história. Somos chamados, primeiro, a enfrentar a pandemia e, em seguida, a defender a democracia. A democracia que está sob ameaça permanente de todas as iniciativas deste governo, que busca tutelar a Polícia Federal, ao mesmo tempo limitar os direitos de exercício de manifestação dos trabalhadores brasileiros. Mais do que nunca, é necessária a construção de uma frente ampla, que reúna todos os democratas do país, de todos os campos políticos, para, junto com os trabalhadores, derrotar, não somente a pandemia, mas derrotar o principal aliado do vírus, que é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro.